Boa tarde a todos, retomando. Nossa 37ª sessão ordinária. Solicito, então, à primeira secretária que faça a chamada dos inscritos para fazer o uso da palavra nos temas livres. Serão 12 minutos para cada orador. Antes, quero justificar a ausência do presidente Abner, que precisou sair para uma reunião. Então, estou agora assumindo a presidência desta sessão. A vereadora vai fazer a chamada dos vereadores presentes. Estão presentes os vereadores. Paulinho dos Condutores, vereador Hernani, vereador Dudi, vereador Roninha, vereador Valmir do Parque Meia Lua, vereador Edgar Sazak, vereadora Sônia Patas Amizade e vereadora Maria Amélia. Senhora Presidente, temos quórum. Vereador Dudi. Boa tarde a todos. Nome aqui da nossa vice-presidente da Casa, Maria Amélia. Cumprimento aqui todos os vereadores. Cumprimento também aqui toda a população através da internet e também da televisão através da TV Câmara. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar fazendo um comentário aqui. Eu fui citado semana passada na fala do nobre vereador Hernani sobre um projeto de lei que tramitou aqui nessa casa, que o nome do projeto é o seguinte. Dispõe sobre o acréscimo à lei orgânica de Jacareí da incompatibilidade do exercício simultâneo de qualquer cargo, emprego ou função na administração direta e indireta municipal, sem o devido afastamento com o exercício do mandato de vereador do município. Esse projeto foi constitucional, porque a gente tem um trâmite aqui nessa casa. Todo vereador tem o direito de fazer um projeto e ele é avaliado pelo jurídico. E ele disse se pode continuar tramitando ou não. Isso é um trâmite normal da casa. Mas eu queria... Pode ele continuar? Gostaria de continuar. No entanto, o nobre vereador, ele cita com todas as letras, inclusive em apresentação, que o projeto de lei proíbe o servidor público de ser vereador. Isto é uma inverdade. O vereador não falou a verdade quando ele cita que o funcionário público do município não pode ser vereador. Convido a todos os munícipes dessa cidade a vir ao gabinete 11 que possa explicar o projeto pessoalmente. A fala do vereador onde o munícipe, aliás, o servidor público municipal, não pode se candidatar o ser vereador, é uma inverdade. Não condiz com a realidade e com a verdade. No segundo momento, o nobre vereador, ele cita que vereador X, Y, Z assinaram o projeto. Citou o nome de cinco vereadores. Outra meia-verdade, e meia-verdade pra mim, condiz com a não-realidade dos fatos. Foram nove vereadores que assinaram o projeto, um vereador retirou a assinatura. Então, eu acredito que sempre é bom a gente falar a verdade pra população, a realidade, a verdade, e eu acredito nisso. Nunca eu subi aqui nessa tribuna pra falar o nome de vereador nenhum, ainda mais do que não condiz com a verdade. Entendeu? Então, eu não admito que citem o meu nome falando alguma coisa que aconteceu aqui nesse local, onde não condiz com a realidade. Tá ok? Outra situação, dinheiro jogado fora devido à necessidade de tramitação do projeto e tal. pessoal, em 2021, nós tivemos aqui uma luta pra que os professores tivessem aí a campanha salarial 5%, 7% na época, enfim, em 2021. Todos os vereadores, juntamente com o sindicato e com os professores, direcionamos a nossa emenda positiva pra poder fazer com que os professores tivessem aquele aumento. Alguns vereadores, inclusive o nobre vereador, fizeram uma emenda a toque de caixa para desarquivar uma emenda, não é isso? Pra desarquivar uma emenda que também foi prevista pelo jurídico dessa casa como inconstitucional. sabendo disso, aí não é desperdício desse tempo, sabendo disso, o nobre vereador, a casa cheia, com o objetivo de, abre aspas, jogar para a galera e colocar nas costas de alguns vereadores que esses vereadores não estavam a favor do servidor público, o que é, não vou falar mentira, né, é uma inverdade, não condiz com a realidade e não faz parte da minha forma de fazer política, mesmo porque estou somente há 3 anos aqui, não há 23 anos, não sou político profissional. Continuando, gostaria de falar o seguinte sobre o projeto. Sou funcionário de carreira do Estado, há 23 anos professor, estou há 20 anos numa entidade que a gente já quer que trabalhe com esporte, nutrição, qualidade de vida, enfim, fazendo gestão de projetos. Estou afastado desse local hoje, porque essa entidade tem parcerias com a Prefeitura, de projetos, na área de esporte, na área de nutrição, agora também com robótica na rede de ensino. E como que eu faço? Represento essa entidade e sou vereador? Vou numa secretaria apresentar um projeto onde no momento eu sou funcionário da entidade e no outro momento eu sou vereador. Não condiz com a minha realidade. O que eu optei? E me afastar desse trabalho que era a minha maior renda. Inclusive, é uma renda maior de como vereador. Nessa entidade privada que eu trabalho, estou licenciado. É importante sempre contar a história na realidade, na verdade. Sempre assim. E aí eu faço a pergunta. Aqueles que falam, que defende o servidor público. É o quê? Defende o servidor público ou seus interesses pessoais? Não dá para separar. O que é? Que momento que você é vereador e que momento que você realmente está trabalhando? Só para reflexão. Mas está bom. Não é do meu feitio falar aqui o nome de ninguém. Eu só estou me justificando. Pois não. Viu, não, vereador? É o seguinte. Esse dispositivo na lei orgânica, existe vários municípios que já prevê esse dispositivo, que realmente fala que o vereador tem que se afastar de qualquer cargo dentro da municipalidade, no caso. Prefeituras como São José dos Campos, São Paulo, Campinas, Guarulhos e outros também. Só para informar. Não é prática. Eu tenho atitudes como essa aqui na tribuna, mas eu preciso defender o meu nome perante as inverdades que as pessoas falam. Porque é fácil eu chegar aqui, vereador, gravar um vídeo aqui de dois minutos e ficar colocando em grupinho de WhatsApp, falando em verdade, falando que não é verdade. Tá bom? Mas enfim, tudo bem. Vamos seguir que eu tenho muito trabalho para mostrar. A gente tem que focar no nosso trabalho aqui. Não em picuinhas de vereador, de partido, de politicagem e tal. Não faz parte do meu perfil. Mas vamos lá. Pode colocar, por gentileza, a apresentação, por gentileza. Pessoal, a questão da carteirinha do autismo, uma lei federal, também uma lei estadual, saiu o decreto aí do perfeito. E eu gostaria de passar um vídeo aí para saber qual o processo para que a gente possa realmente ter acesso a esse benefício aí do governo federal, do governo estadual. E aí nós estamos aí com o município agora também nessa frente. Por gentileza? O Estado de São Paulo ampliou para 26 o número de unidades do Poupa Tempo que oferecem a carteira de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista. Uma investigação psiquiátrica recente fez Gabriela descobrir, na idade adulta, que faz parte do espectro autista. A filha Catarina, hoje com 5 anos, já havia recebido o diagnóstico e passado por situações desconfortáveis à espera de atendimentos. Às vezes a gente está no atendimento médico, a pessoa visivelmente não vê que você tem alguma coisa ali e acha estranho te passarem na frente, por exemplo, mas eles não levam em consideração outras coisas que podem estar impactando ali. Agora, ambas têm um documento oficial em que está registrada a deficiência não visível. Eu não preciso me preocupar em ter que andar com um carimbo na testa da criança, porque eu sei que se eu apresentar o documento dela, ela vai ser atendida nas necessidades dela. Trata-se da Carteira de Identificação da Pessoa com o Transtorno do Espectro Autista, também conhecida como CITÉ, prevista por uma lei federal de 2020. Essa psicóloga destaca a importância da medida para o mapeamento necessário para o desenvolvimento de políticas públicas específicas e garantia de acesso rápido a serviços. É muito comum dentro do transtorno as pessoas e crianças com TÉ apresentarem uma desregulação sensorial, emocional, crises comportamentais, existe uma dificuldade de esperar. A emissão da CIPTEA é gratuita e aqui no estado de São Paulo pode ser solicitada de duas formas. Presencialmente, agora, em 26 unidades do Poupa Tempo, que contam com salas de acolhimento e equipes especializadas e pela internet. O site é o ciptea.sp.gov.br, em que é preciso fazer um cadastro e anexar documentos como foto e laudo médico. Mais de 18 mil carteiras já foram emitidas no estado. Nós estaremos emitindo a carteira, não só a emissão, aliás, mas também a entrega do cordão de girassol, que é um símbolo internacional que identifica deficiências não visíveis, o que faz com que também o autista possa se beneficiar desse padrão internacional que é o cordão de girassol. Atualmente, 15 estados brasileiros emitem a carteira. Nos demais, é possível sinalizar o autismo no RG. Gabriel, gêmeo de Catarina, foi diagnosticado há um mês dentro do espectro autista e, em breve, terá a identificação que a irmã e a mãe têm. E, assim, ainda vai ajudar a trazer mais visibilidade ao tema. Até para saber conviver e respeitar, que é o mais importante. Segue aí as principais informações sobre esse grande benefício, essa grande conquista para o estado de São Paulo, Brasil e também aqui para o Jacareí. Rapidamente, porque o tempo está acabando, não vai dar tempo de passar tudo, mas a gente vai tentar finalizar. Próximo. Algumas visitas aqui no gabinete, nós tivemos a visita do... Aliás, eu visitei o Tiago Boço, educador físico, Paulo César Bugarelli, na academia de jiu-jitsu. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na cidade de Jacareí. Também, a visita do diretor de escola de Itaquá, o meu amigo Tiago de Paula Queiroz. Conversamos bastante sobre educação, bastante trocas de experiências. Muito obrigado pela visita aqui no meu gabinete. Também, a visita do meu amigo Luiz Cláudio, o Valdir e também aqui o Varner, do Ponte Preta. E, para finalizar, que eu acredito que não vai dar tempo, eu também estive no espaço parlamentar, falando um pouquinho... É o próximo slide, por gentileza? No espaço parlamentar, falando... Que é sobre o treinamento de primeiros socorros da... Não, não, só vai dar tempo de apresentar. Falando um pouquinho sobre o meu trabalho, né, nesse semestre. A questão aí, nós estamos aí conversando aí com as secretarias, também conversando com a Associação de Arquitetos e dos Engenheiros, para aquela questão do elevador, a partir do segundo pavimento para a cadeira de rodas, para pessoas com deficiência. Falamos também sobre a questão do projeto do bullying, o cyberbullying, a importância de um projeto de minha autoria que foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa. Também a conferência de esporte, um evento que foi realizado agora no mês de outubro. Foi muito bacana aqui na Câmara Municipal de Jacareí. A gente fez em três momentos, pudemos discutir o estilo de vida saudável, também a lei geral do esporte, dentre outros, tá bom? Então, semana que vem, eu retomo aqui com o restante da agenda da semana que passou, porque hoje, infelizmente, não vai dar tempo. Então, desejo aí uma excelente semana de trabalho aí a todos os vereadores e a toda a população aí de Jacareí. Vereador Edgar Sazaki. Vereador Edgar Sazaki.